Música Música Vamos para a semifinal Rondinópolis e Atlas Música 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 Boa, Gabriel! As costas tem dói, mano! As costas! Vem aí, João! Valeu, João! Vamos, moleque! Puta que pariu! Vai, filho! Vai, filho! Vai, filho! Parrela, você tá fazendo o que aí, Parrela? Peraí! Vai, filho! Vai, filho! Vai! Vai, filho! Vai, filho! Vai, Barrela! Bote, Barrela! Boa, boa, boa! Ô, Matheusinho! Boa! 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 Fecha o bate! Boa, Barrela! Boa, Barrela! Boa, Barrela! Ô, Matheusinho! Boa, Matheusinho! Boa, Matheusinho! Boa, Matheusinho! Boa! Olha lá, ele tá segurando! Aê, moleque! Aê, cara! Aê, cara! Aê, cara! Boa! 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 Aê! E aí, ó! Pega, pega, pega! Ele não sabe E Rondinota aí sai classificado aí pra final aí do campeonato do Copa das Indústrias aí, beleza? Aí, classificaram aí pra final aí do campeonato da Copa das Indústrias aí, ó Vamos tá esperando agora os dois times aqui aí, Indro Norte Mais um, mais um, mais um. Rafa Maria, Senhoras e Senhora, com vós, bendito as mãos de intercumente e bendito as mãos de Deus